Olá, sou a Daniela Leveríssima, Estrutora do Portal, e vou falar para você, comprador, sobre planejamento. Além de apontar e descrever etapas do planejamento, a Lei 14.133 deixou evidente a preocupação em torno da necessidade e dos órgãos e entidades por meio de sua autoadministração, implementarem ações de governança e gestão de riscos com o objetivo de, além de atender os objetivos expressos da lei para os processos legislatórios, ela fala em promover o ambiente íntegro e confiável, assegurar o alimento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Tudo isso no artigo 11, parágrafo único. Exemplo disso se extrai do Plano de Contratações Anual, previsto no artigo 12, justiço 7 da Lei 14.133. Quanto da administração pública federal, direta, autarquia e fundação, o tema ainda foi regulamentado pelo Decreto 10.947-2021, em qual ela integra os seguintes objetivos para o PCA. Racionalizar as contratações por meio da promoção de contratações centralizadas compartilhadas, a fim de obter economia de escala padronizada e reduzir custos processuais. Garantir baleamento por planejamento estratégico, plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes. Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias e também evitar o fracionamento das despesas. Além disso, sinalizar intenções ao mercado, potencializando o diálogo pertinente com, consequente, ganho de competitividade, delineado ao planejamento em torno de todos os processos de procatação a serem realizados em determinados exercícios. A Lei 14.133 se preocupa também com o planejamento específico de cada procatação a ser realizado e o qual deve estar em sintonia com os instrumentos macro de planejamento de contratação e orçamento. E tem que formar abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem aferir a data de contratação. Eu li no artigo 18. A partir dos elementos constantes no artigo 18 da nova lei, é possível identificar as seguintes etapas centrais da fase de planejamento. Primeiro, é a formalização da demanda, que noticia em torno da necessidade a ser satisfeita, as características quantitativas, prazos. O segundo, é o estudo técnico preliminar, famoso ETP. Tem a finalidade de evidenciar o problema a ser resolvido e a solução mais adequada com o que corresponde ao valor estimado ou ganhado dos mandatos unitários, memórias de cálculo e documentos de suporte. Se encontra isso no artigo 6º, inciso 20 e no artigo 18º, primeiro parágrafo. Gerenciamento de risco, momento definido ali a avaliar os riscos que possam comprometer o sucesso da participação e execução contratual. Temos também termo em referência, elaborado com o nome barato do estudo técnico preliminar, e gerenciamento dos riscos, sintetizando as principais decisões e informando acerca do objeto a ser contratado, a definição das estratégias para a seleção da melhor proposta, com indicação da modalidade eleita, critério de julgamento e modo de disputa, bem como as condições de gerenciamento ali à futura contratação. Temos também ali o anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, peças técnicas, que tem o objeto de, a partir da adequada análise da necessidade e objetivos da administração, define se o objeto for de engenharia, que será contratado no formato da referida execução, tá? Elaboração ali no final do edital, contribuindo motivação circunstanciada, a senca das condições definidas, inclusive quanto à divulgação do opcionamento. Elaboração de minuta contratual, que é importante observar por fim, e finalizada das etapas acima, o processo deve ser encaminhado para o órgão de assessoramento jurídico, da administração, para controle prévio de modalidade e, claro, que o portal tem tudo de forma eletrônica, isso mesmo. Nós temos o PCA, o UTR, o ETP, a gestão de risco, tudo para que você tenha facilidade no momento do seu planejamento, iniciando o seu processo de forma eletrônica, deixando o papel de lado, tá? Então, entre em contato com o portal, siga o nosso canal aqui do YouTube para aprender mais. Portal Fazer Simples Transpogma.